Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Fernandes de Tudo um Pouco. Galerinha, sabe o que irei fazer hoje? Um sabão caseiro, tá? É simples, fácil, rápido de fazer. Eu vou mostrar pra vocês o ingrediente. Aqui tem 5 litros de óleo, tá? Óleo usado, já tá coado. Vou usar 150 ml de detergente, 150 ml de candida, tá? Fica a critéria de vocês. Uma vasilhinha dessa aqui, ó, de amaciante, tá? De 500 ml e 1 litro de sócio, tá bom? Eu faço com soda líquida. Agora eu vou misturar, tá? Esse ingrediente. Ó, vocês tem que fazer num lugar aberto, tá bom? Esse balde é mais pra fazer o sabão caseiro. Vou deixar... Agora eu vou abrir esse pote aqui de amaciante. Olha só como fica. Usei um pau aqui, ó, né? Pra misturar. Depois que a gente coloca a candida, fica dessa cor. Não coloquei, tá? A soda ainda. É um litro de soda por 5 litros de óleo usado. Eu nunca usei aquela soda, aquela outra soda lá, de escama. Eu nunca usei não. Eu só uso a líquida. Aqui na minha cidade, eu só acho mais é a líquida, tá? Agora eu vou jogar aos poucos, tá? Ó. Tomar muito cuidado. Acabado de respingar na gente, né? A gente tá mexendo com soda. Vou deixar o cheiro. Sobe o cheiro muito forte. Ó. Eu não gosto de colocar álcool, por quê? Porque o sabão fica muito desbranquiçado, tá? Olha, galera. Coloquei... Eu tô de máscara, tá? Não dá pra mostrar aqui. Vou colocar nesses potinhos aqui, ó. Tá vendo? Você vai mexendo bastante até aparecer no doce de leite, tá vendo? Ó. Vou mexer super bem. Você viu? Aparecendo no doce de leite agora. Até dissolver todo, tá? O sabão. Eu fiz esse sabão, que é a pedido. Eu vendo aqui, né? Aqui na minha cidade, eu vendo. Ó. Vou mexer bem. Tá? Ó. Pra vocês verem que tá bem grosso. E não muito grosso. Porque senão não sai da vasilha. Ó. Pra você tá vendo. Aparecendo aquela... Uma consistência boa, né? Aí você espalha e comece a encher o pote. Eu vou ver aqui com aquela soda, tá? Descama quanto que vai. Aí eu coloco aqui no... A descrição do vídeo, tá bom? Tá. Então, galera, quando a gente vai fazendo, deixar bem longe de alcance de criança, né? Porque como tá nesses potinhos, a criança vai pensar que é doce de leite. Ó. Continuo mexendo, tá? Ó. Pra que eu tiver uma consistência boa, eu vou colocar dentro dos potinhos. Tá bom? Ó. Eu uso... Pra cinco litros de óleo usado, eu uso um litro de soda, né? Líquida. Aí eu vou ver aqui, aquela só da escama, enquanto a gente utiliza, aí eu falo pra vocês. Tá bom? Porque eu nunca fiz com aquela de escama, eu só faço com a líquida. Olha só, galerinha, ó. Deu vinte e dois potinhos desse, de margarina, tá? Aqui na minha cidade eu vendo a dois e cinquenta cada. E mais esse potinho aqui. Esse aqui eu vendo por menos. Só o potinho que eu vendo por dois e cinquenta. E esse aqui, ó. Tá vendo, galera? Então, fica entre... Pra ficar bom mesmo, no máximo uns seis, sete dias. Tá bem apurado. Bem, né? A soda vai dissolver bem. Menos disso a gente não pode já usar. Aí quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Ó, olha só, galerinha, plantinho, sabão, tá? Ficou seis dias, tá secando, tá bom? Esse aqui foi naquela forma que eu coloquei, ó. E esses aqui foi na... Essa vasilha aqui de margarina. Tá vendo, ó, como ficou? Ó, ficou bem durinho, ó. Seis dias já tá assim, tá vendo? Olha só. Dá pra lavar meia, dá pra lavar pano de prato. Muito, muito bom. Esse sabão aqui eu faço pra vender, tá? Eu fiz pra poder vender. Ó, deixei um pouco aqui, ó. Preciso aqui pra mostrar pra vocês, né? Ó, tem mais um aqui, tava fora. Aí eu tiro, tá? Depois que não tiver uns seis dias, pra inalar bem a soda, tá? Ó, sai bem a soda. Porque a gente for usar antes, três dias, não tá totalmente duro. E tá, a soda não saiu ainda, tá bom? Aí eu embalo esse papel filme, tá vendo? Bonitinho pra poder vender. Eu não vendo nessas vasilhinhas, não. Eu enrolo assim, tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó. Vai dar um preço, né? Quando é menorzinho assim, ó, eu vendo por dois. E esse grandão aqui, eu vendo por dois e cinquenta. Tá bom, galera? Então, galera, ó, eu vou deixar todos os ingredientes aqui, tá? Que eu utilizei no sabão, tá bom? É, todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo. É... Dá super certo. Vocês colocando esses ingredientes, mexer pelo menos uns dez minutos, depois que colocou os ingredientes, tá? No sabão. Aí vocês colocam na vasilhinha. E deixa, ó. Deixa secar. Se vocês deixarem dentro de uma vasilha quadrada, né? Quadradinha. Aí vocês, no terceiro dia, no segundo, terceiro dia, vocês vão lá e cortam o tamanho que vocês queiram. Porque se depois passar de seis dias, aí não dá pra cortar mais, tá bom? Às vezes eu faço nessa vasilha, tá vendo? Nessa vasilhinha aqui. Aí quando dá um segundo, terceiro dia, eu vou e corto do tamanho que a gente quer, né? Se quiser vender, aí no terceiro dia você vai lá, corta o tamanho que vocês quiserem, e deixa cortado, e deixa secando. Tá bom, galerinha? Então eu vou deixar todos os ingredientes aqui, tá? Pra descrição do vídeo. Quem gostou, deixa like. Galera, chega, já mete o dedo no like, pra tudo saber que você está gostando. Chegou pra assistir os vídeos? Já deixa o like, já é fixado lá. Pra tudo saber que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom, galera? Olha esse sabão, galera, maravilhoso. Pra lavar meia. Sabe aquelas meias encardidas? É ótimo pra lavar. As meias. Pano de prato também é excelente pra lavar pano de prato. Simplesmente meia, sabe? Meia de criança, quando tá bem encardidinha, você passa ali, ó, deixa um pouquinho assim, agir na meia, ó. Depois só esfregar, sai, limpa, fica branquinho. Tá bom, galera? Então, galera, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, tá? Se inscreva, compartilha com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Galera, vai e deixa o like, pra tudo saber que vocês estão gostando. tá bom, galera? Galerinha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!